O Twisted Fate está sendo bem contestado Porque o estilo de jogo dele O estilo de jogo que está rodando Hoje em dia é muito early game Com muitas lutas Ele se dá bem com os jogos que estão jogando Um Ola, Citrando ou Graves da vida E normalmente ele consegue ter a pressão na rota E um Twisted Fate tendo a pressão global Com lanes force Que é o jeito que o Flamengo fez Com Nautilus Bot Com Renekton Top Acaba criando um caos early game E é muito difícil controlar É controlar isso Normalmente você tem que guardar um TP Que você não pode Guardar um TP a mais Para dar match no Twisted Fate Ou jogar em cima dele Só que ao mesmo tempo é muito complicado Porque ele consegue jogar safe Então é um pick muito forte Vem aparecendo aí no CBLOL também Lá fora já estava aparecendo bastante E agora eu acho que vai começar A rolar ban 1, 2, 3 Eu até achei meio estranho Porque eles deixaram a LeBlanc open E na nossa cabeça ele já queria um EZ Porque ele vem dando first pick EZ Pegando o EZ no 2, 3 sem medo Então a gente já sabia a possibilidade desse EZ E LeBlanc é um dos champions Que consegue fazer essa função muito bem De zonear o AD carry Zonear o mid Pegando pressão pela side Então acabou que Que era uma situação boa para o LeBlanc Eu sabia que depois no mid game A fight não ia ser tão livre para o EZ Igual estava sendo nos outros jogos que ele pegava E meio que a minha função era isso mesmo Enquanto eu tentava parar o Nautilus O EZ e o TF Meu time se virava contra o resto Contra o Renekton que entra seco Contra o Nautilus que entra seco Minha função era basicamente isso Parar o EZ, parar o TF E tentar puxar a atenção para o Nautilus E eu acho que nesse jogo Eu consegui fazer muito bem isso Para a gente A gente via mais como Obviamente tinha toda a rivalidade A gente estava querendo muito jogar essa partida Pelo tamanho dos times Tamanho da torcida Dos jogadores A rivalidade entre eles Mas para a gente era só um jogo normal Apesar de a gente ter garantido o confronto direto Eu acho que Está muito no começo do campeonato ainda Chegamos agora na segunda rodada Tem muito jogo pela frente Então Ainda não acho que está na hora de dar Meio que o all-in A gente está testando muitas coisas ainda Creio que eles têm muita coisa para arrumar Também Porque eles não tiveram muito treino com o B-Boy ainda Eu acho que só está no começo E a gente não tinha que se preocupar em ganhar ou perder não Só fazer o nosso melhor ali E sobre Qual que era a outra pergunta mesmo? Desculpa, Vitor É, sobre os bans do Flamengo X Você acha que atrapalhou? Não, e com certeza atrapalhou muito eles Porque Era uma situação que a gente estava no redside A gente conseguia pegar pique no 3 e no 4 E meio que escolher os piques Eles não podiam banir nada A gente podia deixar Como por exemplo a Leblanc Que a gente podia pegar no 4 ali Que eles não poderiam banir E isso é um negócio de muita vantagem Para a gente Direto no draft Então com certeza atrapalhou eles sim A questão é que assim que acabou o jogo A gente já tem essa informação E quando o Luiz posta a informação para a comunidade A gente já sabe Já conversou E já lidou com isso É algo que Como o Diogo falou na entrevista de ontem Interfere Mas a gente trabalhou duro Para poder lidar com isso E eu acredito que a gente conseguiu lidar Questão de jogo O Diogo pode falar melhor Mas a gente fez o nosso melhor Dentro das nossas condições Já que a gente tem uma coaching staff Que é bem qualificada Qualquer ban que você perder Seja 1, 2, 3, 4, 5 Muda como você vai fazer o draft inteiro Mudou no nosso caso também A gente ia fazer coisas um pouco diferentes Teve que mudar essas prioridades Porque você tem a capacidade do adversário de abusar Então você tem que se preparar muito mais E mudar o que você vinha fazendo Mas como eu falei É algo fora do controle da organização A gente tem que só se adaptar E sinceramente para mim Isso foi o de menos desse jogo de hoje Eu não acho que a gente se perdeu Eu acho que quem faz esse tipo de análise Está olhando da forma errada o jogo Você tem principalmente em jogos que estão Even turnos Então você tem turno do adversário O seu turno O tempo ele vai e volta Então não tem essa Não todo jogo vai ser hard smash Nem todo jogo vai ser Um time tendo janelas infinitas Pode acontecer sim Mas não acontece sempre E a grande questão desse jogo para mim O diferencial foi Não só o campeão LeBlanc Mas o Tim que eu acho que ele jogou muito melhor Do que os outros nove jogadores da partida E mereceu ganhar E ajudar o time dele E óbvio O resto do time jogando com ele Mas acho que ele foi Para mim o que desequilibrou o jogo Já que ele achou Literalmente todas as janelas possíveis Em todos os momentos Então Acho que o mérito é muito dele E para todo mundo que duvida do cara Pelo amor de Deus Não precisa de mais quantas vezes Para ele carregar o jogo Para você parar de duvidar Talvez o nível individual Dos jogadores não esteja tão bom Porque eu acho que quando você tem Um time que está mecanicamente bom É muito difícil Os erros ficam menos evidentes Sabe Então Você tem mais pontos para jogar Mas eu acho que como a gente está errando bastante Tanto individual quanto coletivo Eu acho que fica muito difícil De De ter um jogo Constante Quando eu trato Erros mecânicos Eu trato A parte de execução Num geral Então Por exemplo Você Executar matchup Pode ser considerado um erro mecânico Dependendo do contexto Pode ser que às vezes você Está jogando um pouco agressivo Sem informação Então isso engloba mais Como a equipe está montando Por exemplo early game Já que você tomou ganho Aqui nos early stages Mas eu acho que é um pouco De mecânico Um pouco Que a gente está Um pouco desincronizado Então Acaba que Tipo Aqui não Tipo Competitivo não é só lokey Sabe Que às vezes você vai jogar Um pouquinho mais avançado Alguém não te pone E você fica por essa Sabe É tipo Incompetitivo É muito mais evidente Quando você comete Esse tipo de erro Sabe Então Eu diria que é um pouco Das duas coisas Mas a parte mecânica Foi o que eu mencionei No começo Ah Eu acho que sobre manter Acho que Não cabe a mim A responder Acho que tem coisas internas Que aconteceram Que não Não é nem de organização Não é nem de jogador Eu acho que Às vezes as pessoas Querem seguir outros rumos Às vezes os jogadores Não estão alinhados Com o que a organização quer E vice-versa Então Não cabe a mim Responder esse tipo de coisa Eu compartilho a ideia É que sempre dá Para fazer melhor Apesar de você pegar Por exemplo Você pode montar O melhor time E não necessariamente Ele vai engessar Então eu acho Que é mais como A sinergia do coletivo Funciona Então No momento Nossa sinergia Não está tão boa Então por isso Talvez pareça Que O nosso grupo É mais opaco Ainda mais não apresentando Bons resultados Então Muita coisa Fica evidente E abre janela Para muita interpretação Sabe Então Eu não diria Que é exatamente Também Que a gente não Aproveitou bem a janela Eu acho que a gente só está falhando Como coletivo E acho que Você ficar pensando No que você poderia pegar O que você poderia fazer Eu acho que não vai resolver nada Nesse split Então Isso para mim É bem whatever No momento A gente tem que trabalhar Com o que a gente tem E resolver os problemas Da maneira Com que a gente tem agora Porque Se a gente ficar pensando Ah a gente podia ter feito isso Ah a gente podia ter feito aquilo Eu acho que não Não traz Nada Além de Overthinking Você pensar No que poderia fazer melhor Se você poderia ter alguém Eu acho que Isso honestamente Para mim É tipo Irrelevante No momento Quando it came To picking a team I had a few offers In offseason But The main thing I kept saying to myself Was Does this project Excite me Can I get really excited About the project The one that Santos Offered to me Even though It was starting In the second division I saw the potential With the players We were bringing in And the potential Of the project To grow I knew Although we were Underrated Moving into To BRCC I knew The guys Had a lot Of potential And I was Pretty certain That we were Going to Win BRCC Right from The start Of the year That was Stage one Of the project Was BRCC Stage two Of the project Is obviously CBLOL And trying To get to The world Championship And we're Just trying To work Through that Right now In terms Of the process For being Picked up Honestly It was kind Of a little Bit random Interaction As I said I was talking To a couple Of teams There were One or two Other teams In Brazil That were Talking to Me too Personally I was looking To not Coach in Europe So I was Looking more Towards wildcard Regions Yeah it seemed Kind of normal That Santos Contacted me I was kind Of surprised Because I Didn't even Know Santos Had like a Big esports Scene but It was kind Of fortunate They contacted Me and I'm Really pleased To be here I was more Annoyed at The loss Against furia Than I was About our Loss yesterday I don't mind If we make Mistakes Trying to do Something We try to Play the game But we make Mistakes And yesterday In review I think we Counted up To like 25-30 Mistakes In the first 15 minutes Of the game Which is If you make This many Mistakes It's impossible For me It's impossible To expect To win a game You can win But you Shouldn't Expect to win In terms of Coming into The day We hard Reviewed The game Yesterday We spent Quite a lot Of time On yesterday's Review The guys Came into Today Fully focused Ready To play Today We had A few Ideas About what To draft Today About different Drafts That we're Now going To save For future Weeks If we'd have Won yesterday Maybe you Would have Seen Something A little Bit Different Today But I Just Wanted To bring The guys In Fully Focused Back To Normal Like Yesterday Didn't Happen We Learn The Mistakes And we Move on And just Get back To our Normal Selves Again Na verdade Acho Que o Diferencial Para nós Tem sido Realmente Que eu Falei No Inicio Do Campeonato Eu Acho Que A Gente Colocou Alguns Processos Que E A Gente Recheou Esse Processo De Pessoas Boas Eu Acho Então A gente Tem Boas Pessoas Trabalhando Na Staff A Administração Tem Ajudado Bastante Trabalhado Muito Rápido Com A Gente E Principalmente Os Subs Agora Também Tem Ajudado Bastante Também A gente Tem Trabalho Muito Legal De Conversa Troca De Informação Eu Tenho Visto Os Meninos Falando Sobre LoL Dia Noite Então Eu Acho Que O Interesse De Todo Mundo Cresceu Bastante Então A gente Fez Um Ambiente Bem Bacana Acho Para Eles Se Desenvolverem E Dar Obviamente Todo Mérito Para Os Jogadores Que Estão Se Mostrando Excelentes Novamente Muito Se Falou Dele Agora Mas Também O Aosch Já Vem Trabalhando Com A gente Nessa Função Já Vinha Ajudando A gente Como Jogador Também E Agora Ele Virou Também Uma Parte Bastante Importante Da Nossa Staff Então Nossa Staff Está Bem Completinha E Eu Sinto Que A gente Tem Um Mix De Experiências Legais Para Passar Para Os Jogadores Eu Acho que Jockster Vem Tendo Um Papel Super Importante Não Só De Trazer O Conhecimento Que Ele Tinha De Dentro de Jogo Mas Também De Ser Uma Segunda Voz Durante Durante As Nossas Discussões Da Staff Muitas Vezes Estão Acostumados Só Com As Minhas Ideias De Pensamentos De Plano De Jogo De Processo E Jockster Traz Uma Segunda Voz Não Só Para Concordar Comigo Mas Também Para Discordar De Mim Então Acho Que Isso É Muito Importante Era Algo Que Eu Não Tinha Muito E Agora Eu Agradeço Bastante Pelo Trabalho Que Ele Vem Fazendo Eu Acho Que Sim Inclusive Isso É Uma Uma Habilidade Eu Acho Que Muito Importante Para Os times Em Uma competição É Saber Retirar Algo Da Derrota Todo Mundo Fala Que Derrota É Aprendizado Mas Se Você Não Souver Realmente Absorver Rapidamente Transformar Isso Em Uma Melhora Você Vai Aprender Para Sempre E Não Vai Realmente Entender Na Primeira Resposta Se Você Tem Um Processo Interno Que Funciona E Você Retirar As Coisas Que Você Precisa O Que Falta Para Esse Processo Funcionar Melhor Nas Suas Derrotas Eu Acredito Que As Vitórias Ensinam Também Muita Gente Não Se Auto Avalia Nas Vitórias E É Por Isso Que Todo Mundo Fala Que As Derrotas São Mais Letivas Mas Eu Particularmente Assim Todo Treinador Bastante Exigente Faz Isso Ganha Fica Feliz Mas Não Fica Satisfeito Então Eu Acho Que Tanto As Derrotas Como As Vitórias Tem Que Ensinar Então Acho Que Isso Que A gente Vai Focar Agora E Eu Espero Que Os Jogadores Pensem Assim Também Acho Que Completo Mérito Deles De Perder Levantar Cabeça E Vim Aqui Dar Um show Foi Foi Mais Erro Nosso Óbvio A INTZ Jogou Bem Também Mas Eu Acho Que A gente Não Abusou Do Fato De A gente Ter Muita Pressão No Early Game Geralmente Nas Três Rotas Só O Bot Que Ser Um Pouquinho Mais Trocação E Tal Eu Acho Que Óbvio A INTZ Tem Seus Méritos Mas Eu Acho Que A gente Fez Uma Partida Bem Apática Nesse Jogo Eu Fiz A Build Sport Porque A gente Tinha Um Azir No Mid Que É Um DPS Muito Alto E A gente Também Tinha Uma Ash Se A Situação Tivesse Um Pouco Melhor Pra Gente Eles Bateriam Muito Numa Team Fight Eles Tem Muito DPS E A minha função Com Graal E Com Turíbulo É Só dar R E E E Espalhar Turíbulo Em Todo mundo Assim Eles Bateriam Muito Mais E Tal Eu Não Precisava Ser A Pressão Primária E Tal Nesse Jogo Eu Só Tinha Que Fazer A Minha Função De Ficar Atrás Dos Carries Na Fight E Perder É Muito Ruim É Uma Situação Horrível Mas Eu Acho Que O Problema Maior Vem No Dia Do Jogo Nossos Treinos São Muito Melhores Do Que Não Acho Que Eles Estão Jogando Bem Acredito Que Isso Ajudou Muito A Gente Também Foi Um Confronto Bem Tranquilo A Call Do Barron Foi Mais Um Momento Não Era Uma Coisa Que A Planejando Mas Quando A PRG Deu Um TP Mid E Saiu Para A Parte Debaixo Do Mapa A Oportunidade De Fazer O Barron Eu Não Pro Enash De residual Confronto A Le De De De